Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 4.200 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 4.200 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 4, que é menor que 8, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 42. Ele é maior que 8, eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 42 sem passar? Veja que 6 vezes 8 é 48 que passa, então o número procurado para começar é o 5. 5 vezes 8 é apenas 40. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 8 é 40, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 42 menos 40 é apenas 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse zero aí. Formou-se agora o número 20, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24 que passa, então o número procurado agora é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 8 é igual a 16. 16, escrevo 16 aqui abaixo do 20 e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 16 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse zero aí. Formou-se agora o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Ótimo, escrevo 5 no quociente, 5 vezes 8 é igual a 40, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 40 menos 40 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos até dizer que nessa divisão o quociente inteiro é 525 e o resto é zero. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 525 e o resto é zero. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você encontra um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero e por esse motivo dizemos que 4.200 é divisível por 8. O quociente exato da divisão de 4.200 por 8 é 525. Eu vou anotar bem aqui, pois a gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Por exemplo, se você dividir 4.200 reais igualmente entre 8 pessoas, cada um recebe 525 reais e não há sobra. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho